Olá alunos, estamos aqui começando mais uma transmissão ao vivo do nosso canal VEON A Prova Logo. Nós vamos agora fazer a nossa aula 18 para o concurso do Detran do Estado do Ceará. E nós vamos aguardar aqui aproximadamente 5 minutos a partir de agora, para que o pessoal possa ir chegando aqui na nossa transmissão e se organizando para assistir a essa aula. Então já dando um bom dia aqui, bom dia não, desculpa, já dando um boa tarde aqui ao Natalício Cordeiro, que acabou de chegar na nossa transmissão lá de Monteiro, Paraíba. Também aqui o Cleidson, o Enio Saldanha, o Raifran Alexandre, Antônio Flávio, todos acompanhando e chegando aqui na nossa transmissão. Vamos só aguardar um pouquinho mais aqui o pessoal ir chegando na transmissão ao vivo. E logo, logo nós já começaremos aqui para valer a nossa transmissão, certo pessoal? Aguardar mais um pouquinho, aproximadamente 4 minutos. Lembrando que após o término desta transmissão, a aula ficará gravada e disponível aqui no nosso canal VEON A Prova Logo, para que vocês possam assistir esta aula a qualquer momento. Também lembrando sempre que quem desejar participar desta transmissão ao vivo, basta deixar mensagem aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo, aqui no nosso chat, que durante a transmissão nós vamos respondendo as questões. Aqui a Nanda Costa perguntando se essa aula serve para a Universidade Federal da Bahia. Tem alguns conteúdos que sim, sempre tem que observar lá os tópicos do edital, porque nós vamos fazer aqui várias questões e em cima das questões nós vamos elaborar alguns conteúdos importantes, certo? Grande abraço também. Obrigado a mensagem da Tereza Carvalho, Romário Tavares dizendo, professor, faça um vídeo contando a história, valeu, pode deixar. Obrigado, Raílson Hernandes, Geisibete Ribeiro, o Whindersson Nunes Nardi também aqui acompanhando a transmissão ao vivo, Tiago Gonçalves dizendo que russas em peso aqui na nossa transmissão. Obrigado também as mensagens aqui da Poliana Rodrigues, Aniel Daraújo, também o Anderson Souza, a Pâmela, a Catarina Lira, o André Dias, o Nilton Ferreira, lá do Crato, Ceará, também o Felipe Fernandes, Neurilene Silva Costa, obrigado pelas felicitações aqui do dia do professor também. Boa tarde ao Julisson Charles, Giovanni Souza e todos que chegam e acompanham a nossa transmissão. Mais três minutinhos, aproximadamente dois minutos e meio, a gente já vai começar a nossa aula para o concurso Detran do Estado do Ceará. A equipe toda de Candeias, Bahia, ligado aqui na transmissão ao vivo, obrigado pela presença de vocês também. Giovanni Souza, Leidiane Silva, Giovanni Souza lá de Petrolina, Leidiane de Salgueiro, Pernambuco, o Julisson de Mossoró, Rio Grande do Norte, o Luiz Fernando de Novas Russas, Ceará, Tereza Carvalho, boa aula, obrigado, passou para dar um oi aqui, valeu, grande abraço, alô para Imperatriz do Maranhão, Raifran Alexandre, acompanhando a transmissão também, o Gedaias Batista, fez cinco questões lá, no AGP em Ceará, parabéns também, grande abraço ao Raílson Hernandes, Zeno, professor, aprova a PM Alagoas, e agora domingo 29, tinha como o senhor fazer uma revisão, sim, podemos fazer também, revisão para a PM Alagoas a partir de hoje, né, mais tarde nós teremos também aula para a PM Alagoas. O Raílson Ruandes, Treito Maranhão, acompanhando a transmissão também ao vivo, Patrícia Gomes, Aparecida Oliveira, bem, logo, logo, mais um minuto e trinta, um minuto e meio, nós vamos começar a nossa transmissão ao vivo, né, Daniel Araújo perguntando se vão ser abordados todos os tópicos do Detran Ceará, todos não, né, nós vamos pegar boa parte desses tópicos e avaliar, mas não conseguiríamos, não conseguiremos ver todos os tópicos aqui, a maioria deles, os mais relevantes, sim. Obrigado também a Valessa Silva, o Anderson Souza, o Marcos Aurélio, todos acompanhando sempre a transmissão, que começa daqui a um minuto, né, o Edson Rafael também acompanhando aqui, Isabel Maria Santos Lopes, Henrique Almeida, Dani Silva, todos aqui acompanhando a transmissão, obrigado. Fernanda Teixeira dizendo ali, feliz 15 de outubro, valeu, obrigado pelas mensagens de felicitação, grande abraço a todos que vão chegando na nossa transmissão, mais um pouquinho, já já nós começamos a nossa transmissão ao vivo, já entrando ali na parte final do nosso contador regressivo, né, o Reluã Silva também chegou aqui, a Dani Silva, Fernanda Teixeira, o Henrique Almeida, o Ivanildo Moreira de Jucrutu, Rio Grande do Norte, a Isabel Maria Santos, o Antônio Flávio Miranda Moreira, vai ser qual o conteúdo de hoje, hoje nós vamos fazer questões para o Detran Ceará de acordo com o conteúdo indicado no edital, e aí logo depois nós vamos resolver as questões passo a passo e verificar o conteúdo associado a essas questões também, certo? Grande abraço a todos, obrigado sempre a presença de todos que acompanham aqui a nossa transmissão no canal VEON Aprova Logo. Feito lá, pessoal, terminou aqui o nosso contador regressivo, grande abraço para todos da cidade também de Ribeirão, em Pernambuco, acompanhando aqui a nossa transmissão. Vamos lá então, pessoal, pegando aqui a primeira questão de hoje, dizendo assim, para determinar quantas linhas e parágrafos existem em um documento, usa-se o recurso do Microsoft Word 2010, versão em português, denominado, e aí vem ali letra A, letra B, letra C e letra D, a letra A indicando o Notepad, a letra B, pesquisar, a letra C, hiperlink, e a letra D, contar palavras. Deixa eu antes fazer um agradecimento muito especial aqui a Adriana Batista, agradecimento especial a Adriana Batista e a colaboração, a contribuição e doação que fez aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo, aqui no nosso chat. Obrigado pela mensagem também, ela diz parabéns, professor, desde já pelo seu dia e pelo profissional que você é. Olha, eu fico sempre muito feliz com as mensagens de felicitação, em especial a colaboração da Adriana Batista, obrigado mesmo de coração, Adriana, porque essa colaboração permite que a gente possa transmitir cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então, isso ajuda muito, essa contribuição ajuda que a gente mantenha essa estrutura para continuar mantendo mais e mais aulas gratuitas aqui no canal V1 Prova Logo. Então, agradeço de coração, mais uma vez, obrigado, a contribuição e a doação da Adriana Batista. Bem, vamos lá então, pessoal, qual é a resposta que nós temos para essa questão? Letra A, notepad, letra B, pesquisar, letra C, hiperlink, ou a letra D, contar palavras? Letras, obrigado aqui as mensagens da Pâmela, o Caio Concurseiro, o Maicon, Ednardo Souza, Raifran, Alexandre agora, o Edilberto Leite indicando a letra D, obrigado também a mensagem da Leite Anio, Daniel Araújo, letra D, o Vinícius, letra D, também aqui o Júliuson Charles, a maioria respondendo a letra D. Então, vamos verificar isso na prática, pessoal, ele fala ali sobre quantas linhas e parágrafos existem em um documento. Observa comigo, eu vou pegar aqui o meu Word 2010 para mostrar para vocês, e vou digitar alguns textos aqui no Word 2010 para que a gente faça alguns testes específicos em relação a isso. Acompanha na prática então aqui, eu aumentei ali um pouquinho o tamanho da fonte, vou digitar ali um determinado texto, e agora vou fazer mais um parágrafo aqui embaixo, começando com o curso esse outro parágrafo. Perfeito, depois de ter selecionado esses dois parágrafos agora, percebe que agora eu selecionei esses dois parágrafos, nós vamos fazer o seguinte procedimento, percebe passo a passo, nós vamos clicar agora aqui na guia Revisão do nosso Word 2010, e quando nós clicamos aqui, pessoal, na guia Revisão, nós vamos encontrar aqui uma opção chamada Contar Palavras. Então, clicando na guia Revisão do Word 2010, nós vamos encontrar um botão chamado Contar Palavras. Quando eu clicar agora nesse botão Contar Palavras, vocês vão verificar que aparece uma caixa de diálogo chamada Contar Palavras. Nessa caixa de diálogo, nós vamos observar que aparece a quantidade de páginas, de palavras, de caracteres sem espaço, de caracteres com espaço, de parágrafos e até linhas desse documento. Inclusive, eu vou ampliar agora para que vocês possam enxergar melhor e ampliado aí junto comigo. Acompanha ali aparecendo, então, o recurso Contar Palavras, que nós acabamos de acessar através da guia Revisão, e lá na guia Revisão nós temos esse recurso. O recurso Contar Palavras, ele é bem abrangente, porque às vezes quando a gente enxerga o nome do recurso Contar Palavras, dá a impressão que ele contaria somente as palavras. Mas não, pessoal. O recurso Contar Palavras, ele também é capaz de contar páginas, palavras, caracteres sem espaço, caracteres com espaço, parágrafos e linhas. Então, é um recurso muito mais abrangente do que só Contar Palavras, embora o nome do recurso é Contar Palavras, mas ele permite a contagem de estatísticas de outros elementos do documento. E lembra que a questão tinha citado exatamente um recurso capaz. Ali o Harrison Rouen dizendo, por que esta questão apenas um parágrafo? Bem, pode ser um parágrafo, pode ser dois, depende do que a gente selecionar. Quer ver? Vamos observar aqui. Se eu selecionar só um parágrafo, percebe? Agora eu selecionei só um parágrafo. Eu tenho dois, mas selecionei só um parágrafo. Agora, quando eu clicar aqui na guia Revisão, então vamos fazer isso, vou clicar aqui na guia Revisão, Lá na guia Revisão do Word nós vamos encontrar este botão chamado Contar Palavras. E quando eu clicar no botão Contar Palavras, agora apareceu só a quantidade de páginas, palavras, caracteres, com ou sem espaço, parágrafos e linhas só do parágrafo selecionado. Então vai tudo depender de quantos parágrafos estão selecionados. Se eu não selecionar nada e clicar no botão Contar Palavras, percebe? Agora eu não tenho nada selecionado. Como agora eu não tenho nada selecionado, apareceu agora dois parágrafos. Por quê? Porque se eu não tenho nada selecionado, quando eu clico no botão Contar Palavras, ele exibe então as estatísticas de todo o documento. Se o usuário selecionar um parágrafo, exibe as estatísticas só daquele ou daqueles parágrafos selecionados. Agora, se o usuário não selecionar nada, que é o que eu acabei de fazer e clicar no botão Contar Palavras, aí nós vamos visualizar as estatísticas de todo o documento, incluindo aí páginas, palavras, caracteres sem espaço, caracteres com espaço, parágrafos, que agora no meu caso indicou dois, e também a quantidade de linhas. Isso tudo a gente encontra nesse recurso chamado Contar Palavras, aí da guia Revisão. Então, eu vou tirar ali de novo para deixar a questão novamente vai aparecer ali, nós vamos descobrir que a resposta efetiva para essa questão, então, só pode ser de fato a letra D de Dinamarca. Justamente porque se a gente observar a letra D de Dinamarca, disse lá, né, para determinar quantas linhas e parágrafos existem em um documento, usa-se o recurso do Microsoft Word, denominado Contar Palavras, letra D de Dinamarca, a resposta correta. Pessoal, deixa eu só, antes de continuar, fazer um agradecimento especial à Leidiane Silva. Obrigado, um agradecimento muito especial à Leidiane Silva, não só porque ela constantemente participa aqui das nossas transmissões ao vivo, mas também pela doação e contribuição que acabou de realizar aqui na nossa sala de bate-papo ao vivo, aqui no nosso chat. Obrigado pela doação, a contribuição da Leidiane Silva. Eu sempre digo que é muito importante a contribuição porque, como sempre eu vou repetir, isso ajuda que a gente consiga manter essa estrutura para continuar transmitindo cada vez mais aulas gratuitas para vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço de coração a contribuição e a doação aqui no canal da Leidiane Silva. Valeu, Leidiane, de coração, mais uma vez o meu agradecimento especial. Então, vamos lá. Continuando aqui, pessoal, agora matamos a charadinha do significado do recurso chamado contar palavras, que é, na verdade, para ver as estatísticas de todo o documento de uma forma geral e não só em si do parágrafo selecionado. A gente pode selecionar um parágrafo e verificar as estatísticas só do parágrafo selecionado, mas também podemos verificar as estatísticas de todo o documento de uma forma geral também, certo? Bem, vamos continuar aqui? Olha só, a próxima questão que eu vou colocar para vocês é uma questão bem tradicional nas provas de concurso, que fala sobre os tipos de arquivos. E aqui uma questão especial sobre o Excel. Aqui a Marilene Soares perguntando como faz para ter acesso a um curso completo. é no site www.veonconcurso.com.br. Então, lá no site www.veonconcurso.com.br, a Marilene Soares pediu aqui, vocês têm acesso a um curso completo para o concurso do Detran Ceará de informática, né? Curso completo de informática para o concurso Detran Ceará e para outros concursos também, é só acessar o site lá. Olha, já temos várias pessoas dando respostas para essa questão, então vamos à leitura. Presta bem atenção e tomem cuidado, porque essa questão é uma pegadinha pessoal. Diz assim, a extensão do arquivo, salvo como modelo de planilha do Microsoft Excel, pode ser indicado DOCX, PPTX, XLSX ou XLTX. Cuida porque é uma pegadinha. Observa ali que está escrito a extensão do arquivo, salvo como modelo de planilha do Microsoft Excel. Não está escrito padrão, porque padrão é uma coisa, modelo é outra. Quando ele pede modelo de planilha, tem que cuidar muito, porque muita gente aí embarca numa pegadinha perigosa, importante nessa questão. Então, antes de responder qual é o gabarito, nós vamos pegar agora o meu Excel, vamos pegar aqui o meu Excel, eu vou sobrepor, vou digitar alguns dados aqui nessa minha planilha do Excel, vamos fazer aqui algumas digitações para experimentar, e agora eu vou pedir para salvar esse meu arquivo aqui do Excel. Vamos pegar aqui e salvar esse arquivo, acompanha comigo. Vou clicar ali no disquetezinho, que é a tecla para salvar. A tecla de atalho CTRL-B é usada para salvar o documento. Eu vou fazer isso, observa, cliquei ali no salvar. Vai aparecer uma caixa de diálogo, onde eu posso escolher salvar. E eu vou ampliar agora a imagem aqui, para que vocês enxerguem bem essa caixa de diálogo comigo. Observa passo a passo aqui. Percebe que quando eu peço para salvar, aqui onde está escrito pasta de trabalho do Excel, é a extensão padrão, é xlsx. Esse é o padrão, não é quando eu salvo como modelo. Então, xlsx é o padrão, ok? Se eu salvar agora, ele vai salvar com a extensão xlsx, porque esse é o padrão. Mas a questão não pede o padrão, pede salvar como modelo. Eu vou clicar aqui e vou escolher uma outra opção que vocês vão ver comigo, que diz assim, modelo do Excel. Observa comigo atentamente, então. Lá está dito modelo do Excel. E quando a gente escolhe modelo, percebe que a extensão para modelo, que está escrito ali, não é xlsx. xlsx é o padrão. Para modelo, ele está indicando xltx, com t de template. Template significa, traduzindo do inglês para o português, modelo. Então, repetindo, se fosse o padrão do Excel, o padrão para salvar os arquivos do Excel é xlsx. Mas quando eu escolho salvar como modelo de documento, aí é muito importante perceber que ele salva com a extensão xltx. Obrigado aqui a mensagem da Dena Araújo, também lá de Limoeiro do Norte, Ceará, acompanhando a transmissão. E também a mensagem da Juliana Barroso. Obrigado pela mensagem também. Grande abraço para vocês. Então, agora vamos voltar para a questão, já que descobrimos que salvar a planilha como modelo, a resposta é xltx. Voltamos, então, lá para a questão, para ver onde estava a pegadinha dessa questão. Observa lá a extensão do arquivo salvo como modelo de planilha do Excel, pode ser indicado como letra D, de Dinamarca, xltx. Se a questão tivesse indicado padrão do Excel, o padrão do Excel é xlsx, mas modelo é xltx. Por isso é uma pegadinha, como bem disse ali o Daniel Araújo, né? Patrício Gomes dizendo, mas no meu Excel 2013 não aparece o xlsx como padrão. Bem, o padrão é esse, só se houve alguma alteração na configuração. Mas quando a gente instala tanto o Excel 2013, 2010, 2013, 2010, 2007 ou 2016, se eu não alterei nada nas configurações do Excel, o padrão do Excel é xlsx. Padrão. Ali a Mirliane Carvalho diz uma dica muito boa, ó. PPTx é o padrão do PowerPoint, perfeito. Do PowerPoint o padrão é pptx. No Excel o padrão é xlsx e salvar como modelo é xltx. O docx da letra A é o padrão do Word. O docx da letra A é o padrão do Word. E o pptx é o padrão do PowerPoint. xlsx é o padrão do Excel e xltx é modelo do Excel, como acabamos de ver nessa questão, certo? Luciana Andrade aqui. Parabéns, senhor. Obrigado, valeu, grande abraço. Havia uma telezona leste em São Paulo chegando para acompanhar a nossa questão, as nossas questões aqui na nossa aula sobre, nesse caso, especificamente sobre o Excel. Bem, continuamos ao modelo no PowerPoint, como bem lembrou a lei de P, no PowerPoint o modelo é o pptx. É importante a gente saber desses arquivos do Word. Vamos para a próxima então. Então essa deu a letra D de Dinamarca como a resposta correta. Aqui só um detalhe importante, pessoal. Vamos aproveitar que a gente está falando desses tipos de arquivo. Aqui a gente falou sobre o Excel, né? Mas vamos pegar no Word também só para consolidar para o pessoal não ficar na dúvida. Quer ver? Quando a gente clica aqui no disquetezinho para salvar no Word, também tem a historinha desses tipos de arquivo e eu também quero ampliar a imagem para vocês enxergarem melhor um pouco. Então olha a imagem agora aparecendo ampliada aí para vocês. E nós vamos falar um pouco sobre os tipos de arquivos aqui também no Word. Acompanha comigo passo a passo. No Word, vamos até tirar toda essa parafernália aqui do arquivo, vamos só chamar de aulas aqui. Observa aqui comigo então. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Opa. De novo. Vamos salvar aqui no Word. Só para mostrar para vocês. Quando eu peço para salvar um documento no Word, o padrão para salvar é a extensão .docx. D-O-C-X. Docx então é o padrão para salvar os arquivos no Word. D-O-C-X. Mas no Word eu também posso pedir para salvar como modelo. E quando eu clico aqui no Word para salvar como modelo do Word, percebe que modelo do Word, a extensão é .docx. D-O-T-X. Então docx é o padrão do Word e D-O-T-X é modelo do Word. E assim a gente consegue descobrir não só o modelo do Excel, mas também o modelo do Word, como acabamos de ver aqui também. A Rainara Thaís, feliz dia dos professores. Obrigado pela mensagem. Grande abraço de coração à mensagem aqui da Rainara Thaís. Grande abraço e obrigado também à Carla Souza Dias chegando aqui. O Alcir Rocha, obrigado também à mensagem da Leila Alves nessa nossa transmissão ao vivo agora. Certo, pessoal? Matamos a charadinha aqui dessa questão, né? Tranquila. Vamos voltar lá na questão. Deixa eu só diminuir aqui o nível do zoom um pouquinho. E aí voltamos para a questão para descobrir que nesse caso a resposta, sem dúvida nenhuma, aqui era a alternativa D de Dinamarca. Beleza. Vamos para a próxima questão, pessoal? Vem comigo. Tem mais uma questãozinha para a gente debater hoje. Mais uma outra questão importante. Vamos botar no ar já. E aí vocês me dizem qual é a resposta correta desta próxima questão. Olha lá. Qual o programa para leitura e envio de e-mail? Letra A, painel de controle. Letra B, Outlook Express. Letra G, Troj. Ficou estranho. E a letra D, ficou hiperterminal. E aí, pessoal, qual dessas vocês acreditam que é a resposta correta para a gente finalizar aqui com uma última questãozinha para essa aula? Questão, vou te dizer, bem tranquila. Qual o programa para leitura e envio de e-mails? Painel de controle, Outlook Express, Troj ou hiperterminal? Bem, vamos lá. E muita gente já respondendo aqui, né? Niriane Carvalho, Júliuson Charles, Lady P, letra B até agora. Péricles, letra B. Agora, todo mundo ali indicando a letra B de Brasil. Com certeza, a resposta só pode ser essa, né? De tanta gente que respondeu aqui a letra B de Brasil, tem que ser essa a resposta aqui. A maioria aqui indicando a letra B mesmo como resposta. Então, vamos lá. O painel de controle, pessoal, o painel de controle não é para leitura e envio de e-mails. O painel de controle é o local onde nós alteramos as configurações do sistema. Então, sempre que a gente ouvir falar sobre painel de controle, painel de controle não é para enviar e-mail. É para alterar as configurações do sistema. Deixa eu mostrar isso para vocês na prática aqui. Eu vou ficar junto com vocês. Aqui eu vou usar para exemplificar isso o meu Windows 7, mas serve também para as outras versões. Acompanhe no passo a passo. Quando nós clicamos aqui no botão iniciar, aparece o menu iniciar do meu Windows 7. Lá nós temos a opção painel de controle. Quando o usuário acessar o painel de controle do Windows 7 ou do Windows 10 ou das outras versões também, vocês vão encontrar uma área que o próprio Windows diz assim, ajuste as configurações do computador. Percebe que o próprio Windows diz que o painel de controle serve para ajustar as configurações do computador. E aqui no painel de controle nós temos várias configurações importantes. Um ponto relevante aqui quando a gente vê o painel de controle, que ele não é para enviar e receber e-mail como a gente viu. Mas um ponto importante é que o painel de controle tem várias categorias. O usuário pode exibir o painel de controle em categorias, como por exemplo, sistema e segurança, contas de usuário, rede e internet. Então, por mais que tenha uma categoria chamada rede e internet dentro do painel de controle, essa categoria é apenas para alterar as configurações relacionadas a redes e internet. Mas não é para enviar, receber ou organizar mensagens de e-mail. Então, por mais que dentro do painel de controle tenhamos uma categoria chamada rede e internet, essa categoria apenas, como ele mesmo diz, para ajustar as configurações do computador em relação ao reconhecimento das redes e das próprias conexões com a internet. Por isso, a resposta não poderia ser nessa questão, de jeito nenhum, painel de controle. Então, essa já está fora aqui, como acabamos de ver ali na prática, né? Depois, a questão cita o Outlook Express. Bem, aí sim, pessoal, pode ser Outlook Express, pode ser o Microsoft Office Outlook, pode ser o Mozilla Thunderbird, todos esses aí sim são exemplos de programas de e-mail que servem para leitura e envio de e-mail. Quando a gente pensa no Outlook Express, um ponto muito relevante é saber que ele é um programa de e-mail da Microsoft, ele é um programa de e-mail que permite o envio, recebimento, armazenamento de mensagens de correio eletrônico, mas sempre que a gente estuda um pouquinho essa parte sobre e-mail e o próprio Outlook Express, tem muitas questões que perguntam quais são os protocolos de e-mail que eu poderia usar neste programa chamado Outlook Express. Então, vamos falar um pouquinho desses protocolos de e-mail que nós podemos usar dentro do Outlook Express, os protocolos de e-mail, até vou colocar ali, protocolo de e-mail, que é protocolo de correio eletrônico, certo? A dica aqui é bem simples e fácil para entender, mas tem que ficar bem ligado aqui para não errar. Acompanha. Se a prova sugerir, SMTP é o protocolo que nós podemos usar no Outlook Express para enviar e-mail. Opa, ali ó, enviar e-mail. Ou a prova ainda pode dizer saída, saída das mensagens de e-mail ou saída das mensagens de correio eletrônico. Então, SMTP vai ser respondido em prova como um protocolo para enviar e-mail para dar saída das mensagens de correio eletrônico, certo? Isso é muito importante. Agora, nós podemos também usar um protocolo chamado POP ou POP3, que é a terceira versão desse protocolo POP, para receber mensagens de e-mail ou a prova pode sugerir ainda para a entrada das mensagens de e-mail. Então, enquanto o SMTP é o protocolo que no Outlook Express nós usamos para enviar mensagens de e-mail, para dar saída das mensagens de e-mail, o POP ou POP3 é o protocolo que nós vamos utilizar para o recebimento, para a entrada destas mensagens de e-mail. E um outro protocolo que nós também podemos utilizar muito para recebimento de e-mail ou para acessar as mensagens de e-mail, é o IMAP, que também é um protocolo para receber e-mail, para a entrada das mensagens de e-mail. Tanto o POP quanto o IMAP também podem ser usados no Outlook Express para recebimento destas mensagens de e-mail. Então, já vou marcar como correto o Outlook Express, porque dentre esses itens aqui citados, o Outlook Express é o programa para leitura e envio de e-mails. Para leitura de e-mail, se aprova, observa o enunciado. Para leitura de e-mail, como o enunciado pediu, o Outlook Express vai usar ou o POP, ou ainda a POP3, ou o IMAP. Esses são para leitura de e-mail, para recebimento de e-mail. E para o envio de e-mail, que a questão também indicou ali, para envio de e-mail ele vai usar o protocolo SMTP. Então, para recebimento de e-mail, ele vai usar POP ou IMAP. E para envio, para enviar e-mail, aí ele vai usar o SMTP. Certo? Isso tudo pode ser usado dentro do Outlook Express. Uma diferença importante aqui entre os dois, pessoal, é que o POP, o POP, é um protocolo que permite receber as mensagens de e-mail e, por padrão, esvazia a caixa postal do servidor e deixa a mensagem armazenada somente no computador do usuário. O POP, então, é aquele que, se o Outlook Express usar o POP para receber o e-mail, ele recebe o e-mail no computador do usuário e automaticamente esvazia a caixa postal do servidor, deixando a mensagem armazenada somente no computador do usuário. Agora, se o usuário resolver configurar o seu Outlook Express para receber a mensagem via IMAP, o protocolo IMAP é aquele que nos permite receber a mensagem de e-mail, também recebe, também eu leio a mensagem de e-mail, mas ela não é esvaziada da caixa postal do servidor, ela é mantida também na caixa postal do servidor. Então, a diferença é que tanto o POP quanto o IMAP permitem a leitura do e-mail, só que o POP recebe e esvazia a caixa postal do servidor, deixando só armazenado no computador do usuário. E o IMAP recebe e não esvazia a caixa postal do servidor. Quer dizer, o usuário lê o e-mail no seu computador e a mensagem continua armazenada ainda lá na caixa postal do servidor. Essa é a diferença que a gente tem entre esses protocolos de e-mail. Seguindo a questão, ainda já que acertamos, aqui a gente já sabe que a resposta é o Tlook Express, porque é ele para leitura e envio de e-mail através desses protocolos que acabamos de ver, Trojan, na verdade, aqui é Trojan, pessoal, e não é programa de e-mail. Trojan, se fosse botar um A ali, porque ali ficou errado até para Trojan, mas se fosse botar um A depois do J, o Trojan é o cavalo e Troia. Trojan é um programa malicioso, não é um programa de e-mail. É um programa malicioso, é um malware que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas que tem como intenção fazer uma outra função a qual ele não estava aparentemente projetado, normalmente abrindo as portas do computador do usuário para a invasão de um usuário mal intencionado. Então o Trojan, que aqui faltou um A ainda para ficar certo, o Trojan não é programa de e-mail, é um programa malicioso, programa malicioso, mal intencionado, que quando eu recebo no meu computador eu acho que é algo bem intencionado, eu acho que é algo do bem, porque ele aparenta ser algo do bem, ele parece ser algo benéfico, mas quando o usuário executa ele vê que era algo maléfico, por isso foi chamado de cavalo de Trojan. Hiperterminal é um recurso que permite acesso remoto, no Windows existe o hiperterminal, que me permite acessar remotamente outros computadores, também não é para enviar e receber e-mail. Aqui o Giovanni Souza, Gmail e Hotmail não se enquadram em programa? Gmail e Hotmail, ah, e tem um detalhe importante, tanto o Gmail quanto o Hotmail são sistemas webmail, tanto o Gmail quanto o Hotmail são sistemas webmail para acessar mensagens de e-mail através de navegadores. Então sim, tanto, só que um detalhe, o Hotmail e o Gmail são programas, mas são programas servidores, que estão lá no servidor disponível, e como programa cliente eu uso um navegador, como o Internet Explorer, Mozilla Firefox, ou o Google Chrome para acessar. Mas percebe, quando a gente pensa no sistema Hotmail, ele é um programa, mas um programa servidor. O Gmail também é um programa de webmail, mas é um programa de webmail servidor, eles não são programas clientes, porque como programa cliente para acessar esses sistemas webmail, nós vamos usar ou um navegador ou um programa apropriado em um smartphone para isso. Lucas Juan, então é esse o diferencial do Gmail e Hotmail? Perfeito. O Gmail e o Hotmail são sistemas webmail, são programas servidores e não programas clientes. E para isso eu vou usar um navegador como programa cliente para acessar as mensagens de e-mail através desses sistemas webmail, que pode ser Hotmail, Gmail e tantos outros que existem no mercado também. Grande abraço a Karin Klein também, rumo ao aulão de Fortaleza. É isso aí, vamos ver, fazemos lá também. A Jaína Siqueira de Mombassa, acompanhando a transmissão ao vivo aqui também, Giovanni Souza, servidor cliente, exatamente essa ideia. Servidor é o computador que oferece os serviços, armazena e disponibiliza os serviços e o cliente é aquele que acessa esses serviços. Beleza, pessoal. Obrigado a presença de todos aqui na nossa transmissão ao vivo aqui no nosso canal, V.O.M. Aprova logo. Com isso a gente finaliza... Opa, aqui... Ah, não, tem mais uma. Achei que ia finalizar. Olha ali, ó. Temos mais uma questão. Não tinha visto que tinha mais uma questãozinha. Então vamos continuar. Mais uma questãozinha do Word, que eu separei aqui para a gente resolver. Então vamos dar continuidade e a leitura desta questão. Vem comigo, acompanha ali, ó. Quanto às teclas de atalho utilizadas no Word 2010, pode-se afirmar que... Acompanha. A. Ctrl mais J. Alinha o texto somente à direita da página. Letra B. Ctrl mais A serve para selecionar todo o texto do documento. Letra C. Ctrl mais B salva o documento do Word 2010. E a letra D. Ctrl mais L abre o documento e imprime automaticamente. Qual dessas alternativas, pessoal? Antes, só um minuto aqui, enquanto vocês vão respondendo ali, eu vou fazer um agradecimento especial ao André Leônidas. Obrigado ao André Leônidas pela contribuição, doação aqui no nosso canal. Vem uma prova logo aqui no nosso chat, na nossa sala de bate-papo ao vivo. O André Leônidas acabou de fazer uma contribuição e uma doação. Eu sempre digo, é muito importante. Vou repetir mais uma vez, mas é importante eu repetir isso, porque essa doação, pessoal, é importantíssima para que a gente mantenha essa estrutura para continuar transmitindo cada vez mais aulas gratuitas aqui no nosso canal. Vem uma prova logo. Então, essas contribuições, elas ajudam muito que a gente continue fazendo cada vez mais aulas e mantenha essas aulas o máximo gratuitas aqui para vocês. Então, um grande abraço e obrigado pela doação e a contribuição do André Leônidas. Abraço de coração. Obrigado, André Leônidas, pela contribuição aqui no nosso canal. VEON aprova logo. Mais uma vez, né? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver essa questão sobre teclas de atalho. Vamos começar com essa primeira aqui. Aqui o Lucas Juan perguntando como faz a contribuição. A contribuição, basta clicar naquele cifrão que está logo abaixo aí do chat, que se chama Super Chat. É um cifrãozinho. Clica ali, pode fazer a contribuição por ali também. Então, vamos lá, pessoal. Acompanha comigo. O Giovanni Souza também perguntando como fazer a contribuição. Basta clicar ali, pessoal, nesse cifrãozinho que aparece. Ou também tem, aqui só para indicar, pessoal, também tem o link para doação através lá do site mesmo do sistema VEON. Então, aqui também estou botando o link para doação para quem quiser fazer por boleto. Quem quiser fazer, tem ali também. Vamos ver, então, aqui, pessoal, letra A, B, C ou D. Qual a resposta dessa questão? Vamos avaliar cada uma dessas alternativas? Vamos pegar a primeira lá dizendo assim, ó. Ctrl mais J, alinha o texto somente à direita da página. Então, vamos procurar isso no Word para ver se é fato. Quer ver? Ali eu tenho alguns parágrafos dos quais eu vou diminuir o nível do zoom para a gente enxergar direitinho. Quer ver? Selecionei o primeiro parágrafo e nós vamos clicar ali na guia Página Inicial, pessoal. Quando a gente clica na guia Página Inicial, aparece esse grupo parágrafo com os tipos de alinhamento. Percebe que para alinhar à esquerda é Ctrl mais Q. Para centralizar é Ctrl mais E. Ctrl mais E centraliza aqui na área de texto. Para alinhar à direita é Ctrl mais G. Ctrl mais G é para alinhar à direita. E para justificar, justificar que a linha junto à margem esquerda e direita é Ctrl mais J. Percebe? Para justificar é Ctrl mais J. Repetindo então, para alinhar à esquerda é Ctrl mais Q. Para centralizar é Ctrl mais E. Depois, para alinhar à direita é Ctrl mais G. E para justificar que alinhar junto à margem esquerda e direita ao mesmo tempo é Ctrl mais J. Isso dentro do Word, né? Como a questão pedia Ctrl mais J alinha ao texto somente à direita da página? Não. Ele alinha junto à esquerda e à direita ao mesmo tempo. Porque o Ctrl mais J é o justificar ou justificado. Então ele não alinha ao texto somente à direita. Ele alinha ao texto à esquerda e à direita ao mesmo tempo. Simultaneamente. Errado a letra A. Enquanto vocês vão pensando ali na letra B, C e D, que eu já vou verificar com vocês, deixa eu fazer um agradecimento especial aqui no chat ao André Lucas. Agradecimento especial então ao André Lucas. Obrigado André. Lucas, a contribuição que acabou de realizar aqui no nosso canal, veio uma prova logo aqui no nosso chat, contribuindo, fazendo uma doação e uma contribuição aqui para o canal, que sempre é muito importante, como sempre eu digo, para a manutenção da estrutura e para a gente continuar disponibilizando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então mais uma vez eu agradeço de coração a contribuição do André Lucas. Obrigado de coração a contribuição, André Lucas. Grande abraço. Vamos continuar aqui então. Nós vamos ver agora a letra B, pessoal. Disse assim, Ctrl mais A serve para selecionar todo o texto do documento. Pessoal, no Word não. Por que no Word não? Vocês vão observar que dentro do Word, para selecionar todo o documento, não é Ctrl mais A. Percebe? Quando nós clicamos aqui na guia Página Inicial do Word 2010, nós vamos encontrar este grupo chamado Edição. E dentro do grupo Edição tem uma opção chamada Selecionar. E aqui quando eu posiciono sobre Selecionar Tudo, ele diz que a tecla de atalho para o Selecionar Tudo, observe, é o Ctrl mais T. Deixa eu mostrar até ampliado, para que vocês possam enxergar isso melhor ainda. Quer ver? Vamos ampliar a imagem agora do Word aí, para que vocês possam enxergar melhor essa história. Deixa eu colocar aqui mais ampliadinho. Opa. Só um pouquinho aqui, pessoal. Aí, agora ficou melhor. Quer ver? Vou mostrar para vocês passo a passo aqui no Word. Acompanhem comigo. Temos aqui a opção Selecionar. Quando eu clico na opção Selecionar, aparece Selecionar Tudo. E percebe que quando eu seleciono aqui a opção Selecionar Tudo, ele diz Selecionar Tudo é Ctrl mais T. Então, para selecionar tudo no Word, diferente de outros programas, não é Ctrl mais A. É Ctrl mais T para selecionar tudo dentro do Word. Então, vamos voltar lá de novo, passo a passo, aqui para a gente ver qual é a resposta efetiva desta questão. Deixa eu só voltar o meu Word de novo aqui e usar o Ctrl T agora. Vou usar o Ctrl T. Percebe que ele acabou de selecionar todo o texto. Então, a letra B de Brasil está errada também. Porque Ctrl mais A não serve para selecionar todo o texto do documento. Qual é a finalidade do Ctrl mais A dentro do Word? Percebe? Eu vou usar agora o Word e vou pressionar aqui no meu teclado Ctrl mais A. Percebe que quando eu pressionei Ctrl mais A no Word, ele abriu, ele abre a caixa de diálogo chamada Abrir, que me permite abrir arquivos armazenados no computador. Aqui a Juliana Barroso perguntando como faço para contribuir. Pessoal, quem quiser contribuir com o canal, basta clicar naquele cifrãozinho que aparece ali embaixo. Ali embaixo tem um cifrãozinho, basta clicar ali que é possível fazer a contribuição no canal ou ainda por esse link que eu enviei, podendo contribuir também via boleto, se assim vocês quiserem. Certo, pessoal? Então, continuando aqui a questão, o Ctrl mais A, como eu demonstrei, ele serve para abrir arquivos. Não serve para selecionar tudo. Para selecionar tudo é o Ctrl mais T. E aí a letra C de Canadá veio dizendo, Ctrl mais B, salva o documento do Word 2010. E é verdade, quer ver? Aí sim, eu já vou botar como resposta correta. No Word 2010, ou no Excel, ou no PowerPoint, percebe que quando eu posiciono o ponteiro do mouse aqui, sobre o disquetezinho, dá Ctrl mais B como tecla de atalho. E aí eu clico para salvar o documento. Vamos ampliar, como eu fiz nas outras hipóteses, para que vocês possam enxergar isso também de forma mais efetiva e ampliada. Acompanhe a imagem agora. Vou mostrar para vocês aqui que aquele disquetezinho que vocês estão vendo ali em cima é o comando salvar. E observa a tecla de atalho que ele mostra do lado de salvar no Word. É o Ctrl mais B. Então no Word, ou no Excel, ou no PowerPoint, para salvar, nós vamos usar a tecla de atalho Ctrl mais B, como acabamos de fazer. Beleza, então vamos voltar novamente lá para a nossa questão. Deixa eu voltar aqui a visualização. Mais uma vez aqui a questãozinha, mostrando que de fato, pessoal, a letra C de Canadá, de fato, é a resposta correta, sem dúvida nenhuma, para essa questão. C de Canadá, porque tinha dito Ctrl mais B. E ali, um pouquinho mais no final, nós vamos encontrar o Ctrl mais L. O Ctrl mais L é a tecla de atalho que abre o documento e imprime automaticamente. Esse é o Ctrl mais L. Será que é para isso? Errado. Qual é a função do Ctrl mais L? Porque para abrir o documento é o Ctrl mais A. Esse é para abrir o documento. E para imprimir é o Ctrl mais P. Então, na verdade, o Ctrl mais L não é para abrir o documento e imprimir automaticamente. Qual é a função do Ctrl mais L dentro do Word? Acompanha comigo aqui passo a passo, então, pessoal. Vamos pegar aqui este comando chamado localizar. Percebe? O comando localizar aparecendo lá como Ctrl mais L no Word. Novamente, vamos ampliar para que vocês possam enxergar isso bem visível ali e não restar dúvidas. Então, vamos mostrar agora a opção lá para o localizar, que é o Ctrl mais L. Vamos ver isso passo a passo aqui com vocês. Acompanha comigo lá. Percebe? Vou posicionar o ponteiro sobre o comando localizar do Word. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui para vocês enxergarem melhor a tecla de atalho. Olha lá. Posicionei o ponteiro sobre localizar. E ele dá o indicativo de que o Ctrl mais L serve para localizar dentro do Word. Então, no Word, a tecla de atalho para localizar, como acabei de demonstrar, é o Ctrl mais L. E a questão não tinha indicado o Ctrl mais L. A questão tinha indicado o Ctrl mais L para abrir o documento e imprimir automaticamente. E abrir o documento é Ctrl mais A. Ctrl mais A. E imprimir o documento é Ctrl mais P. O Ctrl mais L, como acabei de mostrar, é para localizar textos nesse documento. Mas aqui, então, sem dúvida nenhuma, a resposta ficou a nossa letra C de Canadá para essa questão. Certo, pessoal? Isso foram as questões que nós acabamos de comentar aqui sobre o nosso Word 2010. Também teve questãozinha aqui sobre o Excel, revisando aí com questões o conteúdo de informática para o concurso do Detran do Estado do Ceará. Obrigado aqui a presença de todos vocês. Obrigado ao Edson Rafael, perguntando aqui qual o dia das aulas PM Alagoas. Hoje talvez teremos aí mais à noite uma aula para PM Alagoas também, né? Aqui quem mais? A Maírile Rios diz que chegou tarde, mas não tem problema, né? Maírile, lembra que a aula fica gravada e disponível aqui no canal. Vê uma prova logo para que vocês possam assistir a qualquer momento. Obrigado à presença da Pâmela, do Lucas Juan, do Gedais Batista, da Niel, da Araújo, Lisley Paixão, a Isabel Maria também aqui, Pâmela, a Rosiele, o Matheus Bandeira, o Julisson Charles, a Lisley Paixão, o Marco Silva, o Rogério Bastos, a Andréia, a Leide P, o Manuel Melo, o Leide Jane, Elsa Soares, Rafael Ponte Vieira, a Lisley Paixão, a Isa Mário, Francisco Vando, Adelaide Silva, Jefferson Pires, o André Lucas, abraço para o pessoal de Mossoró, Miriane Carvalho, no ano de 2013, a mesma coisa, Simeão José também, Isabel Maria Santos, obrigado aqui a presença da Poliana Rodrigues, aguardando mais uma aula para o FBA, Pâmela, Argenaldo, Mesquita, o Julisson Charles, Elza Soares, o Rogério Batista, quem mais aqui? Charles Souza, Simone Souza, Patrício Gomes, e todos que acompanham a transição, Ana Rodrigues, Rafael Pontes, filha do rei aqui também, rei Fran, Alexandre, Edson, Rafael, Paulo, Jorge, Nel Daraújo, Enes Saldanha, Francisco Vando, Jovinay de Maria Paixão, obrigado, ainda tem ao vivo hoje mais tarde, Tiago Gonçalves, Leila Alves, Marilene Soares, Jefferson Pires, Wagner Moraes, Julisson Charles, Bruno Cesar e todos que estão acompanhando, Isabel Maria, vamos ter mais aula da UFBA amanhã, Dani Silva, valeu, obrigado, Alexandre Santos, Julisson, o Bruno César de Tururu, Ceará ligado, Leide P, Alexandre Santos aqui também, professor Rogério Bastos, vamos retomar TRR de janeiro, pode deixar, o Francisco também, a Pâmela, a Valissa Silva, não esqueça de deixar um like ali, um gostei, porque isso é bem importante, certo, pessoal? E a Nielda Araújo, valeu? Grande abraço para todos, obrigado, amanhã teremos mais aula para a Universidade Federal da Bahia, como perguntou aqui a Adelaide Silva. Certo, pessoal, agradeço todos vocês, e também aqui, só para finalizar, um agradecimento especial, a Adriana Batista, a Leidiane Silva, ao André Leônidas e o André Lucas. Adriana Batista, a Leidiane Silva, André Leônidas e André Lucas, os quatro que colaboraram com essa nossa transmissão ao vivo aqui, realizando doação, eu sempre digo, muito importante para a gente continuar publicando cada vez mais aulas gratuitas no nosso canal. Então, mais uma vez, um agradecimento especial aos colaboradores e patrocinadores aqui dessa aula ao vivo, a Adriana Batista, a Leidiane Silva, André Leônidas e o André Lucas, colaborando para que todos tenham aqui uma aula ao vivo, gratuita, no nosso canal Vion à Prova Logo. Certo, pessoal? Valeu, grande abraço a todos, continuamos hoje mais tarde, daqui um pouquinho, teríamos mais e mais aulas ao vivo. Abraço a todos, até a próxima aula, grande abraço e bons estudos. Um agradecimento especial também ao professor Rogério Bastos, que também fez aqui uma transmissão via boleto, então, um agradecimento especial também ao professor Rogério Bastos. Detranciará mais aulas, nós teremos amanhã, certo? Valeu, Simeão José, o Ayrton Pacheco, valeu, pessoal, grande abraço a todos, a Maria Luna, Joelma Leão, André Lucas, Adriana Batista de Iguatu, e todos aí que estão mandando felicitações também pelo canal. E pelo dia do professor também. Obrigado a todos pelas mensagens que chegaram. Certo, pessoal? Grande abraço, até a próxima. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos.